O canal Romildo Tuber tem ao longo dos últimos períodos aí acompanhado, tentado destrinchar essa obra normal do Agreste, especificamente aqui no reservatório Góes, no município de Sertânia, bem próximo a Henrique Dias. Neste canal há um vídeo onde nós já tratamos do tema a barragem que engoliu a ferrovia. E a cada visita, hoje é 15 de julho de 2021, 15 de agosto, perdão, a cada visita nós buscamos encontrar pedaços dessa história da ferrovia nesse trajeto aqui pelo sertão, pelo sertão do Mocható, entre Arco Verde e Sertânia, ou entre Henrique Dias e Sertânia. Então nós já comentamos que essa barragem engoliu a ferrovia, de modo que lá onde você está vendo ali, ao fundo, a barragem ainda está em baixo nível, está em processo de enchimento, em fase de testes, então ali está a parede, a parede do açude. E havia uma ponte no rio, na passagem do rio, do rio dos Góes, havia uma ponte, uma ponte longa. Do lado de lá daquela parede, sucateada assim no monte, com monte de ferro velho, há uma estrutura da ponte com um vão assim, são três vãos de cerca de 15 metros. E era exatamente ali onde está a parede do açude. E mais para cá, nesse ponto aqui que você... Vamos fazer um ciclo aqui, está ali, está uma passagem, onde era uma pequena ponte, assim, de cerca de 4 metros, um vão assim, de 4 a 5 metros. E aí o trem passava por ali e fazia uma curva. Aqui nesse chão de pedras, ó, essa forrada aqui de pedregulhos, é onde tinha também a ferrovia. Ela fazia uma curva ali, saindo dessa área aqui da beira do rio e seguindo em direção a Pinto Ribeiro, que é a próxima parada, a próxima estação aqui após Henrique Dias. Então vamos ver aqui, ó, neste ponto, esses pedregulhos aqui, era a estrada de ferro. Aqui a estrada de ferro. Nós estamos ainda dentro aqui da área da União. Pronto, aqui seguia a estrada de ferro. Ali adiante, bem próximo, tem uma outra ponte do riacho, dessa grota que passa aqui. Vamos ver de perto. Estamos caminhando um pouco aqui nas ruínas da ferrovia. Há muitos... É o pedregulho, né, que era a base da ferrovia. Há o corte de pedra, né, o nivelamento. E então a gente vê muitos pedaços de madeira que eram parte dos dormentes, que já foram todos retirados, retirada a linha, toda a parte de ferro, né, as linhas de ferro. Também foram retiradas. Sabe-se lá para onde. E você vê aqui resquícios de dormentes velhos, ó. Um dormento velho aqui. E aqui nós vamos chegar numa pequena ponte, que a gente aqui no sertão chama uma bueira, né. A passagem de uma grota. Onde o trem passava aqui. Um pouco mais nessa caminhada aqui. A gente vai chegar nessa passagem. Quanto tempo, né? Aqui, ó. Cuidado com a ortiga. Pronto. Aqui era uma pequena ponte. Uma ponte de pouco mais de um metro, né. Ontem, por onde passou aqui, muitos vagões. Dá para passar pulando. De um lado para outro. Encontra-se muitos tormentos velhos, alugados. Pronto. E ali é o fundo. Agora a gente vê a barragem que engoliu a ferrovia. Reservatório Góes. Aqui no sertão do Moxotó. Entre a cidade de Sertânia e... O distrito de Henrique Dias e a cidade de Arco Verde. Tudo isso acerca de... Pela ferrovia, a cerca de 300 quilômetros do Recife. Grande abraço aos que acompanham o canal Romildo Tuba, levando informações sobre a ferrovia no interior aqui de Pernambuco. Ferrovia antiga, malha ferroviária da Refesa, né. Rede Ferroviária Federal. Que foi brilhantemente, desgraçadamente, horrivelmente privatizada pelo senhor sociólogo Fernanda Henrique Cardoso. Prestou esse desserviço ao sertão de Pernambuco. Porque essa ferrovia podia estar aqui com sua Maria Fumaça, fazendo turismo, fazendo transporte por esses interiores aí do sertão de Pernambuco. Abraço a todos!